15 para 7 da manhã, a gente acorda e alonga yoga de mão, tesourinha, bambu pequeno, charutinho. Esse exercício precisa ser criativo, a gente precisa botar um trilhão de posturas de mão. Charutinho, pulso, pulso, mão, estágio 1, bastão KUNG, poteito mais grosso. Repete a operação, quanto mais posturas, melhor, mas precisa tomar muito cuidado para não lesionar. É muito fácil se machucar com esse exercício, ou ainda, lápis. Agora, o exercício no máximo estágio de evolução. Vai abrir o desorda.